Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. Proibindo tráfico de pessoas, proibindo tráfico de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. Nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável desses não estão ganhando o seu salário. Salário não, não tem o seu ganha-pão. O que tinha na geladeira em casa, praticamente acabou. Não tem renda e tem família. Vamos lá pro CLT. As empresas não estão produzindo nada. Zero. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Se a economia colapsar, não vai ter dinheiro pra pagar servidor público. O caos está aí. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Acho que não falei do servidor. Vai faltar dinheiro pra servidor também. Brasileiros, acordem para a realidade. Se nós não acordarmos, daqui a uns poucos dias, deixo bem claro, poucos dias, poderá ser tarde demais. Desemprego em massa. O caos está vindo aí. O abastecimento já começa a se fazer presente. Olha a greve dos caminhoneiros. Não tem restaurante aberto pra eles. Tem cidade que não entra carro com placa de outra cidade. Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encaire o vírus, tá? Até como se fosse uma guerra, mas em situação de igualdade. Em pé. Se nós nos acovardarmos, for pra discurso fácil. Todo mundo em casa. Vai ser o caos. Ninguém vai produzir mais nada, desemprego tá aí. A geladeira vai acabar, né? Vai acabar o que ele tem na geladeira. Brasileiros, acordem para a realidade. Se nós não acordarmos, daqui a uns poucos dias, deixo bem claro, poucos dias, poderá ser tarde demais.